Primeiro quarto, sexta básica, São Pedro Dias. 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 Atenção, atenção. 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 Atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Eu não podia dar um pra cada um, mas aí tem pena, né? Tá, prazer. Tá, prazer, 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 prazer. Tá, prazer. Número 2 do Algarve! Pérame! 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 O meu que tá agitado hoje. 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 O meu que tá agitado. O meu que tá agitado hoje. 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 Aplausos Raciones . . . . . Igor, o trigo é uma perna e leve distância, ele senta, ele fica, fica nele, fica. No banco, então você vai subir, senta no banco ou vai subir? Desiste, desiste. A filmagem, pode deixar a filmagem. 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 Boa! 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 Olha só, olha só Carrega a bola lá dentro Está igual a bola lá dentro É sentença aqui E aí E aí Boa noite. 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 Não pula. 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 não pula.